Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Apoio em sete anos sem atividades, retornamos ao cenário musical. Apoio em sete anos sem atividades, retornamos ao cenário musical. Apoio em sete anos sem atividades, retornamos ao cenário musical. Apoio em sete anos sem atividades, retornamos ao cenário musical. Apoio em sete anos sem atividades, retornamos ao cenário musical. Apoio em sete anos sem atividades, retornamos ao cenário musical. O que é isso? 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 O que é isso?